Good morning, galera do quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Hoje, nós vamos falar sobre verbos no passado, tá? Assim como nós temos na nossa língua portuguesa verbos no passado, nós também temos na língua inglesa verbos no passado, tá bom? Só que é uma maneira diferente, na gramática do português com a gramática do inglês, tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão pegar rapidinho, porque vocês são inteligentes, vocês são capazes, ok, galera? Então, vamos lá. Prestem bem atenção na explicação. E outra coisa, antes que eu esqueça, vocês façam cópia desses exemplos, desse assunto aqui no quadro, tá bom? Vocês comprimem o caderno em inglês de vocês, tá? E vocês mandem pelo zato, tá bom? Pra eu ver, vocês tiram foto e mandem, tá? Que eu quero ver se vocês fizerem a cópia mesmo, porque só fazendo cópia que vocês vão aprender mais rápido e vão memorizar. Ok, galera? Vamos lá. Eu vou passar um pouco só, tá? Não vou me preocupar muito, não. Bom, bem aqui está escrito. Pestense, significa passado, tá? Usamos o pestense para falar de algo que aconteceu no passado. Quando a gente conta uma história que aconteceu no passado, aconteceu aquela história popular, né? Ou a gente pode também dizer assim, ontem eu fui à igreja. Foi ontem, passado, não é isso? Então, nós temos também aqui em inglês o passado. Eu quero dizer que ontem eu estudei história. Como eu vou falar isso no passado em inglês? Vê aqui, não é bem, ó. I started history yesterday. Eu estudei história ontem. Passou, já estudei, já ficou lá para trás. Então, chama-se passado. Não é difícil. No inglês, a regra geral de você colocar os verbos no passado, é só apresentar o ED. Duas letrinhas no final, aí você já transforma aquele verbo no passado. Ok? Ó, temos um exemplo aqui. Eu não vou dar esse exemplo do study que é estudar, porque ele terminou com o ED, mas vem aqui, tem ali um inizinho. Isso aí entra em outra regra, tá? Eu vou ter que me aprofundar mais, mas aí vocês não vão entender agora. Vou explicar melhor para vocês outra vez. Vamos aqui trabalhar com o verb word. O verb word é trabalhar, tá? Ele está no presente. Só que esse verbo aqui, ele não está conjudado em nenhum tempo verbal, tá? Ele só está o word, trabalhar. Agora, eu quero mudar esse verbo, passar esse verbo, no passado. Como é que eu faço? Eu repito ele todinho e só vai ser com o ED no final. Aí, a gente já passou no passado. O word word, ok? O word word, vamos ver outro verbo. O verbo play. O verbo play, jogar. Jogar, brincar, tá? E ele. Como eu vou passar esse verbo para o passado? O que eu faço? Não sei. O que eu tenho que fazer? É só você repetir ele todo e colocar o exemplo final. que eu já passei o verbo play. O que eu tenho que fazer? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Presentei o AD. Ficou play. Ok, class? É difícil? Não, né? Não é tão difícil assim. Mas, dá para vocês entenderem, né? Olha só. Deixa eu ver outro verbo aqui. No livro de vocês, na página 518, tem alguns verbos aqui. Tá? Tem o verbo study, travel, go, eat, play, discover. Find, take, write, fall. Esses verbos estão nessa coluna aqui, ó. Bem aqui nessa coluna, eles não estão conjugados em nenhum tempo verbal. Tá? Então, eles serão conjugados. Eles vão passar para o passado. Só que, na maioria dos verbos em inglês, para você passar ele no passado, É só você acrescentar, no final, o exemplo. Repete o verbo, né? E no final, você coloca o exemplo. Já fechou o mundo para o passado. A mesma coisa aqui. Play, play. Deixa eu ver se tem outro verbo aqui. Ó, mais um exemplo. Vou colocar aqui, ó, lá. Vem, acabei de ver o pé. Vem aqui. Certo. Certo. Viajar. Viajar. Como é que eu faço? Como é que eu faço para passar esse verbo aqui para o passado? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou repetir ele em todo. E só acrescentar o exemplo. Ó, o exemplo. É difícil? Vocês acharam difícil? Não, né? Não é tão difícil assim. Porque é só vocês colocarem o exemplo final. Tá bom? Ó, mais uma vez. Vou explicar mais uma vez. O testempo. O que é que eu uso esse verbo em inglês? Eu levo no passado. Os anos do testempo. Fala falar de algo que aconteceu no passado. Beleza. Eu quero dizer que eu estudei inglês no outro. I studied English here today. English. Vou colocar bem aqui. I studied English here today. Agora vocês me perguntam. Professora, o que é que eu uso esse verbo? Ontem. Quando vocês só vão saber que o verbo está no passado, O que vai indicar vocês são esses adivés. São essas palavrinhas que vão aparecer. Tá bom? Por exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Tem no livro de vocês. Deixa eu apagar aqui. Tá? Esse exemplo. Eu vou dar outro exemplo. Eu apaguei, mas vocês depois vão copiar o mesmo exemplo. Ó. Deixa eu ver aqui. Se... E... Two... 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 Rest around. Rest around. Last night. Deixa eu colocar o last day. Last night. Olha aí galera, ele, he went to the restaurant last night, last night, na noite passada, ele foi ao restaurante na noite passada, ou popularmente né, porque esse aqui tá com a forma formal, last night, noite passada. Mas quando ele foi ao restaurante ontem à noite, não é verdade? É mais fácil de entender? Mas é assim que se diz, he went to the restaurant last night, ele foi ao restaurante ontem à noite, sempre pra indicar que o verbo está no passado, terminação e é de, e esse vai de verbo assim, yesterday, last night, deixa eu ver se tem outros aqui. Ó, last week, tem no livro de vocês, ok galera? Last week, last month, last night, está na tradução, last week, semana passada, last month, mês passado, ok? E last night, ontem à noite, ok galera? Olha só, essa explicação eu vou dar pra vocês, né, e ó, vou tirar as dúvidas no Meet, tá? A gente vai se encontrar lá no Meet e eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, ok galera? E tchau, tudo de bom pra vocês, tá? Bye bye!